Hoje vamos falar por que escolher FAF para morar aqui em Portugal. Meu nome é Silvério Kiss e este é o canal Kiss na Europa. O que vamos mostrar nesse vídeo? Localização geográfica, história, estilo de vida, transporte, educação, custo de vida, imóveis, emprego, mercado de trabalho e alguns dados interessantes. Localização geográfica. FAF é uma cidade encantadora localizada no norte de Portugal, a aproximadamente 50 quilômetros do porto. Com uma população de cerca de 55 mil habitantes, FAF é conhecida por sua rica história e belas paisagens. A cidade está situada numa região montanhosa, cercada de colinas verdejantes e exuberante vegetação. A história do local remonta a tempos antigos, com vestígios arqueológicos que datam da Idade do Ferro e da Ocupação Romana. A cidade preserva seu patrimônio histórico através de edifícios antigos, igrejas e monumentos que contam a história da região. Estilo de vida. Viver no Conselho é desfrutar de um estilo de vida tranquilo e descontraído. A cidade possui uma atmosfera acolhedora, com uma comunidade unida e amigável. Você pode passear pelas ruas charmosas, visitar os mercados locais e desfrutar da gastronomia típica da região. Clima. Possui um clima mediterrâneo, com verões quentes e invernos suaves. Os verões são geralmente quentes, com temperaturas médias que variam entre 25 e 30 graus Celsius. Durante os meses de inverno, as temperaturas costumam ser mais amenas, variando entre 5 e 15 graus Celsius. Transporte. O transporte é bem desenvolvido, com boas conexões de autocarro e ônibus, para outras cidades próximas. A cidade também está localizada em uma curta distância de importantes vias rodoviárias, permitindo fácil acesso a outras partes do país. FAF não possui uma estação de comboio, o trem, própria. A cidade não está diretamente conectada à rede ferroviária de Portugal. No entanto, é possível acessar a estação de comboio mais próxima, que fica na cidade vizinha de Guimarães. De carro, o tempo até o porto é de 45 minutos, cerca de 68 quilômetros até a Avenida dos Aliados, por A7 e A3. E para Guimarães, o tempo de deslocamento é de 16 minutos, 15 quilômetros, por N206. De ônibus para o porto, o tempo é de uma hora e o preço do bilhete é de 4,99 euros. A educação é de alta qualidade, com escolas públicas e privadas que oferecem um ensino completo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. O destaque é para o agrupamento de escolas de FAF, que compreende 35 escolas que abrangem diversos níveis de ensino, desde a educação pré-escolar até o ensino secundário. As escolas que fazem parte do agrupamento estão equipadas com instalações modernas e recursos educacionais adequados. Há salas de aula espaçosas, laboratórios, bibliotecas, espaços esportivos e área de recreação, proporcionando um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. Além disso, a região também abriga instituições de ensino superior, como a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras. O custo de vida é mais acessível em comparação com as grandes cidades como Porto e Lisboa. O custo de vida para um casal pode variar, dependendo do estilo de vida, preferências individuais e outros fatores. No entanto, aqui estão algumas estimativas médias para despesas mensais principais. O arrendamento. O aluguel de um apartamento de um quarto em FAF pode variar de 350 a 600 euros por mês. Enquanto um apartamento de três quartos pode ter um custo médio de 600 a mais de 1.000 euros, dependendo da localização e das condições do imóvel. Alimentação. Os gastos com alimentação podem variar dependendo das escolhas alimentares e hábitos de consumo. Em média, um casal pode gastar cerca de 250 a 400 euros por mês em compras de supermercado e refeições fora de casa. Serviços básicos. Os custos mensais de serviços básicos, como eletricidade, água e gás, podem variar, mas em média podem totalizar cerca de 100 a 150 euros por mês. Internet, TV e telefone. Os serviços de internet, TV e telefonia podem custar cerca de 50 a 80 euros por mês, dependendo do pacote escolhido. Transporte. Os custos de transporte em FAF podem variar dependendo do uso do transporte público ou da posse de um veículo particular. O preço médio de um bilhete de ônibus local é de aproximadamente 1,50 a 2 euros. Um passe mensal pode custar cerca de 30 a 40 euros, dependendo da zona. O custo de possuir ou manter um carro pode incluir combustível, seguro, impostos e manutenção. Saúde. O acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o SNS, em Portugal é gratuito ou a um custo reduzido para os residentes. No entanto, algumas pessoas optam por ter um seguro de saúde privado, cujos custos podem variar dependendo da cobertura e da idade. Essas são apenas estimativas médias e os custos reais podem variar conforme as circunstâncias individuais. É sempre recomendado fazer uma pesquisa mais detalhada e levar em consideração as suas preferências pessoais e necessidades específicas ao planejar o custo de vida em FAF Portugal. Se estás a gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo aqui no YouTube. Comprar imóvel. Embora os preços de imóveis tenham aumentado bastante nos últimos anos, em FAF ainda é possível comprar um apartamento de dois dormitórios por menos de 100 mil euros. O que é praticamente impossível no Porto e outras cidades da região. O preço médio por metro quadrado está na faixa dos mil euros. Portanto, se você não precisa morar no Porto ou em uma grande cidade, considere conhecer os imóveis de FAF. Quanto ao mercado de trabalho, embora seja uma cidade menor em comparação aos principais centros urbanos, existem oportunidades de empregos em setores como o comércio, a indústria têxtil, a construção civil e serviços. Além disso, a proximidade com outras cidades oferece opções de trabalhos adicionais. Uma opção é trabalhar em Guimarães ou Braga. A distância entre FAF e Braga é aproximadamente 26 quilômetros. É uma distância relativamente curta e a viagem de carro geralmente leva cerca de 30 minutos, dependendo do tráfego e da rota escolhida. FAF é conhecida por sua cultura e tradições. A cidade realiza festivais e eventos ao longo do ano, celebrando suas raízes históricas e identidade local. Os habitantes de FAF são acolhedores e orgulhosos da sua cidade, criando um ambiente acolhedor para quem decide morar lá. Se você está procurando um local ideal para morar em Portugal, saiba que o canal possui uma playlist com vídeos de mais de 40 conselhos, todos no estilo por que escolher para morar. Algumas curiosidades. A cidade é famosa pela produção do vinho verde, uma especialidade da região. Além disso, FAF é conhecida por suas festas populares, como a Festa das Rosas e a Semana do Folclore, que atraem visitantes de toda a região. Morar em FAF é uma oportunidade de viver em um ambiente tranquilo, cercado de natureza exuberante e mergulhada na rica história e cultura da região. Espero que tenha gostado do vídeo e considere FAF como uma opção para viver em Portugal. Deixe o seu like e confira outros vídeos sobre lugares incríveis de Portugal. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros conselhos de Portugal. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto